Olha, ajudar o próximo faz bem. O ato em si vai muito mais além da empatia. Estudos apontam, inclusive, que a sensação, na verdade, é de prazer. O ato de se doar para ajudar o próximo vai muito além da empatia. É um gesto que encanta e muda a vida das pessoas. A sensação é única, tanto para quem ajuda, quanto para quem é ajudado. Segundo a psicologia, fazer o bem fortalece a saúde física e mental. Estudiosos perceberam forte correlação entre longevidade, saúde, bem-estar e felicidade em pessoas compassivas. Além disso, outros estudos identificaram que pessoas que realizaram atividades de voluntariado têm menor propensão a desenvolver hipertensão. O projeto Por Elas já pratica esse ato de solidariedade há quase dois anos. O grupo é formado por amigos com um propósito em comum. Inicialmente, arrecadava insumos alimentícios e de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Mas, ao longo do tempo, o trabalho cresceu e hoje abrange todos os públicos. Durante todo o ano, a gente faz tanto ações para moradores de rua, pessoas em situação de rua, também instituições parceiras, casas de apoio, asilo. E aí essas instituições nos procuram, dizem quais as necessidades e nós vamos atrás das doações. Para Lorena, a sensação é de amor, prazer e solidariedade. E fala que o benefício acaba sendo muito maior para quem ajuda. É uma sensação, assim, indescritível. A gente acha que está ajudando, mas a gente é muito mais ajudado. E a cada vez que a gente vai numa rua, num asilo, casa de apoio, a gente vê a gratidão da pessoa. Então a gente sai com o coração abastecido, aquela sensação de esperança, de dever cumprido. E quem ganha mais somos nós, com certeza. O juiz Manuel Costa Neto faz parte de outro projeto solidário, o Trabalhadores do Bem, de Aracaju, que tem parceria com o Centro Espírita Paz e Luz, do município de Riachão do Dantas, e que ajuda famílias da capital e do interior. Regularmente, o Trabalhadores do Bem continua a atender mensalmente 250 famílias, enquanto o Paz e Luz, bem menor proporção, 40 famílias. Nós também realizamos um trabalho conjunto, por ocasião do mês de junho, julho, onde na Serra dos Palmares, uma região muito fria, talvez a região mais fria de Sergipe, muitas famílias carentes precisam de gabagasalhos, cobertores, lençóis e, claro, cestas básicas. Fazemos esse trabalho de maior volume por ocasião do mês de junho e dezembro, pelo Natal. A sensação de prazer é comprovada cientificamente e as recompensas para quem ajuda são valiosas. Dona Annelise, que o diga, ela faz uma ação de ajuda ao próximo a cerca de 40 anos e sempre ficou bem motivada ao agir com empatia. E fala que isso acabou integrando a toda a família no projeto. Somos nós, eu, meu filho, minha nora, toda a família e alguns amigos. São 14 pessoas que, uma vez no mês, graças a Deus, a gente está unido para ajudar o próximo. Com a grande demanda de doações, a expectativa da ajuda é abranger ONGs e instituições. A gente está fazendo uma vez no mês, mas a gente já está querendo expandir também para instituições, para orfanatos, não só para a rua. Já a creche do Almir do Picolé é pioneira nesse tipo de ação solidária. Segundo ele, no período da pandemia, as ações foram fortemente afetadas e que a ajuda é sempre bem-vinda. Lamentavelmente, devido à crise, caiu muita doação. Caiu muita doação. Até no sinal caiu muita doação. As pessoas que quiserem nos ajudar, ligam para o número 3254-7644, ou 79, 969 na frente, 9604-658. É o PIX meu, meu PIX. A psicologia explica esse mix de sensações. Isso porque, quando alguém pratica o bem, os níveis de hormônios associados ao estresse diminuem. Além disso, o corpo libera a endorfina, que é uma substância responsável pela sensação de prazer. As áreas do cérebro responsáveis pelo prazer também são ativadas quando realizamos atos de gentileza. É o que tem encontrado alguns estudos. Ou seja, fazer o bem faz bem. O que tem encontrado alguns estudos.